I think that I'm invisible Salve galera, salve rapaziada Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E como vocês viram aí na capa e no título desse vídeo Hoje eu estou aqui para trazer boa notícia para vocês Informar, para quem não sabe, vai ficar sabendo agora Que existe sim a possibilidade de você tirar sua habilitação De forma gratuita, tanto de moto como de carro Mudar de categoria também, fazer renovação Isso é através do programa do governo do estado Que se chama de CNH social Em outros lugares se chama CNH popular Mas é a mesma coisa Só muda o jeito de falar, depende do seu estado E permite, dá oportunidade na verdade Para quem não tem condições Tirar sua habilitação de forma gratuita Sem pagar nada, tá ligado? Custo zero Isso é um programa estadual Então quer dizer que não são todos os estados Que tem esse programa, certo? Uns tem, outros não tem E eu vou informar para vocês Eu vou ler, na verdade vou ler Quais são os estados que tem esse programa Quais são os estados que... Eu só vou falar dos estados que tem Se eu não falar, então... No seu estado aí não tem, beleza? E antes de eu falar isso, rapaziada Eu só vou parar em um post aqui Porque aqui eu tenho que ler mesmo Eu não gravei Não decorei todos os estados Mas antes de eu chegar a esse ponto Já deixa o like aí Opa pai, a buzina pai Já deixa o like aí para fortalecer esse vídeo E para quem está chegando agora aí no canal Se inscreve, ativa o sininho Que eu vou trazer outros vídeos aí informativos Que com certeza vai ser do seu interesse, beleza? Então se inscreve, ativa o sininho E tamo junto, beleza? E lembrando aí, só para ressaltar Como vocês sabem que todo programa gratuito, social Tem alguns requisitos, né? Para quem merece participar, para quem não merece Então eu também vou estar falando um pouco sobre isso Tem os requisitos Para poder participar, para se inscrever São poucas vagas É uma concorrência grande Mas enquanto eu não chego nesse post aqui, rapaziada Para você que quer saber Quanto está custando uma habilitação hoje A e B Está em torno aí de uns 2.500, 2.700 A depender da sua autoescola Então é uma oportunidade que você tem que abraçar mesmo Correr atrás Já que dá para tirar gratuitamente Tem que correr atrás, pai Tá ligado? Então já estou chegando aqui Galera, no posto Eu vou ler os estados que Que tem esse programa E falar quais os seus requisitos Para participar, beleza? Hoje o dia está tenso Tô gravando em uma sexta-feira Então deixa eu parar aqui no canto aqui Os pirão ali Vai para lá, filho Vou parar lá de cá Que está de boa Vou até aqui, será? Venha, pai Vou ler aqui, rapaziada Vou parar aqui mesmo Parar nesse canto aqui Bom galera, os estados Já peguei o papel aqui Os estados que tem esse programa De CNH social Para tirar de forma gratuita São esses daqui Acre, Bahia Sergipe Maranhão Pernambuco Paraíba Amazonas Espírito Santo Rio Grande do Sul Rio de Janeiro Amapá Mas no Amapá Não vem informando na internet E São Paulo Caso eu não tenha falado O estado de vocês Aí Ah, Ué, no meu estado Não tem esse programa não Não se preocupe Porque talvez Enquanto você estiver assistindo Esse vídeo Esse programa possa Ser que tenha chegado A seu estado Tá ligado? Que orienta você Fazer o quê? Vai aí no Detran Da sua cidade Ligue e pergunta Oi, boa tarde E tal Aqui nesse Detran Tem algum programa Associado à habilitação gratuito Se caso eu não tenha falado O estado de vocês Ah, Ué, no meu estado tem Quais são os requisitos, galera? São muitos requisitos Mas eu vou ler aqui Os principais, beleza? Primeiro requisito Tem que ser aqui, ó De baixa renda De até dois salários mínimos Por família, no caso, né? Segundo requisito Tem que estar desempregado aí Durante um ano Sem registro na carteira Tem mais requisito também Tem que ter estudado Em escola pública Ou privada, né? Que a bolsa tenha sido Integral Quinto, tem que ter feito O Enem também E não pode ter sido Condenado judicialmente E descumprimentam A legislação Qualquer legislação Do trânsito E também tem Os beneficiários também Para deficiente físico Para pessoas que estão Saindo do sistema Penitenciário Porque o intuito Dessa habilitação É dar oportunidade De trabalho, né? Tem certos trabalhos Que precisa de habilitação Então é uma coisa Que agrega mais No currículo da pessoa E esses são os requisitos aí Para quem quiser participar, né? Concorrer uma vaga Porque É bem disputado E como eu falei Vou sair aqui E continuando o vídeo É que não acabou, não Olha os caras Com a placa vendendo Que onda É proibido É bem do lado do Detran E como eu falei É... Os requisitos mudam Vou repetir de novo Porque vai ter estado aí Que o requisito Vai ser outro Para ninguém vir falando depois Ah, Ueto Você falou daqueles requisitos E uma coisa Que eu não falei Que tem que estar participando Também de um programa Tem que ser beneficiário Do Bolsa Família Uma coisa que eu não falei ali Tem que ser beneficiário Deixa eu entrar para cá Eu vou aproveitar É... Eu vou aproveitar aqui Rapaziada Já vou no Detran aqui, ó Fazer essa correria aí Para quem é daqui da Bahia De Salvador E vou lá perguntar, né Vou lá perguntar Quais são os requisitos Como é que faz Para se inscrever No... É... Eles estão informando Que tem que se inscrever Pelo site Tá ligado? Ah, Ueto Quero me inscrever Como é que faz? Primeiro Liga Liga Procura saber Eu como já estou aqui Do lado do Detran Eu vou procurar Alguma informação aqui Para vocês, beleza? Vou perguntar aqui Como é que se inscreve Como é que fala Com essa mulher aqui Oi, dona Boa tarde Só um minutinho É... Eu sei se você me informar Onde é que eu Pego alguma informação Aqui de habilitação social Popular Esse negócio É aqui Ou é lá dentro mesmo? Eu vou lá Eu vou lá dentro Você entra por aqui Você entra por aqui Não tem aquela escadinha ali Não tem aquela escadinha? Ah Entra por aí E só vê aquela escadinha Agora a moto Eu acho que vou Ah, na escadinha Eu guardo a moto lá em cima Valeu, obrigado Só tem aquela escadinha É pronto Aí tem uma porta Tá Viu, viu Viu Obrigado Oi, pai Oi É CPH que você vai, né? CPH o quê? É negócio de carteira É... Não, aprendida não É outra coisa A informação Ah, beleza Valeu 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 Viu, galera Então eu vou lá me informar E eu vou Aproveitar aí Vou deixar meu Instagram passando, né? Pra quem Tiver alguma dúvida Ficar com alguma dúvida Boa, jovem Como é que faz pra se informar aqui De CNH social? CNH social É, popular essas coisas Eu só pedi uma informação aí Rapaz Você vai nesse pé aqui Nesse aqui em cima? Aí sim Dá a volta Tem que ir por lá, né? É entrando no normal lá, né? Hã? É entrando no de lá de cima Se a gente estaciona Tem que estar funcionando Ah, beleza Já sei onde é Valeu É, rapaziada Fazer essa correria aí Pra vocês aí Que mora aqui em Salvador Vamos lá, galera Vem aqui, né? Vamos invadir aqui, pá Ih, rapaziada Já mudou o endereço, ó Tá sendo Na central de atendimento Shopping da Bahia Mudou o endereço Só vim aqui de graça Vamos lá, pai Só vou dar um corte aqui Vai ser rapidinho Pra vocês aí Mas vou fazer Essa correria aí Pra vocês aí Pra me informar lá Tomara que dê tempo, né? Por causa do horário Tá, a moto tá aí, ó Vou lá correndo Pra vocês E volto aí com o vídeo Tamo aqui, galera Ó Não sei como é que vai estar O áudio Aí se vai estar baixo Eu acho que aqui Não pode filmar Mas daqui a pouco Eu volto aí com as informações Pra vocês Bom, galera Já tô aqui no estacionamento Não pude Não pude filmar lá, né? Não podia Segurança veio logo barrando Então a diretora Falou que o programa Rapaziada Ele tá Tá fora Tá suspenso, né? Por enquanto Vai ficar aí uns dois meses Por aí Aqui na Bahia O programa da Da CNH E eles me deram Esse papel aqui, ó Não sei se vocês vão estar Dando pra ver, ó A inscrição É feita Pelo site aqui, ó Deixa eu ver se eu dou pra ler Isso aqui é do estado, viu? www.detran.ba.gov.br Então vai nesse Nesse site aqui, ó Mas por enquanto Tá fora Como eu falei É um direito Que a gente tem, né? Fala que é gratuito Mas na verdade É o nosso imposto, né? Que vai estar patrocinando Essa habilitação Mas vai voltar, rapaziada O programa vai voltar aqui Pra Salvador É só ficar esperto Se ligado aí Os requisitos São aqueles mesmo Que eu falei pra vocês E eu vou pedir também aí, ó Pra você que conhece Alguém que é de baixa renda Que precisa Compartilha esse vídeo Pra essa pessoa Ficar sabendo Desse direito Que a gente tem, beleza? E esse foi o vídeo de hoje Gabriel, André, o André Pessoal que mora aí Na Miguel Torres Tamo junto Pra quem quiser pedir salve Como todos os vídeos eu falo, né? Vou deixar meu Instagram aí, ó Chega lá no meu direct Ué, tu manda um salve aí pra mim Ou quem ficou com dúvida Quem quiser ficar mais próximo de mim também Meu Instagram vai estar passando aí E esse foi o vídeo de hoje Mais informativo pra vocês Espero que tenham gostado Não sai do vídeo sem se inscrever E deixar o like Tamo junto Valeu Ui